A Igreja, um homem chamado João, palavra com ternura de amor aos seus irmãos. Palavra com ternura de amor aos seus irmãos, viva João Batista, viva o precursor. Por que João Batista anunciava o Salvador? Por que João Batista anunciava o Salvador? Seu ojo esclarecia a paz que ele trazia. Fazer benitência, sempre, sempre João dizia. Fazer benitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor. Por que João Batista anunciava o Salvador? Por que João Batista anunciava o Salvador? Na margem do rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que já estava, mundo perto o reino louco. Dizendo que já estava, mundo perto o reino louco. Viva João Batista, viva o precursor. O que João Batista anunciava o Salvador? O que João Batista anunciava o Salvador? Viva São João Batista! Viva o nosso brasileiro! Viva as famílias! Viva os visitantes! Viva Jesus Cristo!